Olá, muito bom dia, muito bom dia a todos. Bem-vindos a estes diretos da Event Point aqui no Facebook. É, de facto, o regresso para uma terceira temporada, que batizamos de Regresso ao Futuro, e é uma terceira temporada que traz algumas novidades, nomeadamente o intervalo entre cada uma destas sessões, portanto vamos fazê-las de 15 em 15 dias, à terça-feira, às 11 horas, e podem variar de modelo, de formato, portanto podemos ter um webinar, quando for um tema que, enfim, que o justifique, ou podemos ter uma conversa, como vamos ter hoje com o Pedro Cardoso da House of Events, que já está aqui connosco e a quem agradeço ter aceitado o convite para falar hoje aqui no Facebook da Event Point. E o que nos traz aqui hoje é um evento que é, de alguma forma, um marco de esperança, digamos assim, no regresso dos eventos com pessoas a participarem fisicamente no espaço, e estamos a falar do 26º Congresso Nacional de Medicina Interna, que aconteceu em Braga, na Notícia Fórmula, entre 27 e 30 de agosto, e portanto é sobre este evento que vamos falar aqui neste espaço, hoje. Pedro Cardoso, muito bem-vindo, bom dia. Olá Rui, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Olá Rui, bom dia. Este evento estava previsto para uma outra data, que depois teve que ser alterada em função desta pandemia que continuamos a viver. Como é que foi esse processo? Como é que foi lidar com essa circunstância? Bom, isto é um processo longo, como quase todos os processos nesta área de trabalho. nós começamos a trabalhar em 2018, com a Comissão Organizadora Local e com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, na definição, digamos, de todo o projeto. É comum, digamos, começar com um ano e meio de antecedência, pelo menos na preparação deste tipo de trabalhos. E fomos surpreendidos depois, de facto, em março, com os primeiros sinais e o primeiro surto da pandemia, que de facto nos obrigou a repensar e a repensar e a reagendar todo o evento. Eu confesso que numa primeira fase não estava minimamente... Eu penso que ninguém tinha a noção do que é que estava para nos acontecer. Quer dizer, de facto, isto estava muito para além daquilo que era o nosso entendimento. Era uma situação que era inteiramente nova. Portanto, nós aguardámos. Fomos, provavelmente, dos últimos organizadores a adiar o evento. A Comissão Organizadora Local e a Direção da Sociedade foram-nos pedindo, no fundo, para irmos avaliar o impacto de uma alteração de datas. Nós adiámos essa decisão, basicamente, até ao limite. De facto, não havia muitas alternativas na altura. A questão era tomar uma decisão de adiar o Congresso, ver uma data alternativa, adiá-lo para o ano seguinte, era uma opção. Cancelar seria, inevitavelmente, enfim, nunca seria uma opção. Adiar para mais tarde, adiar para o ano seguinte. O mérito, digamos, deste processo e o mérito da decisão, como é óbvio, é, em primeiro lugar, da Comissão Organizadora Local, que foi capaz, digamos, de assumir o risco e o compromisso de avançar com o Congresso numa nova data. Identificámos datas possíveis e, na altura, aquela que nos pareceu ser a mais... Como dizer, aquela que, eventualmente, oferecia menos riscos, mas que era uma data relativamente pouco habitual, era o fim de Agosto. O Congresso estava marcado em Maio, de 20 a 24 e nós optámos pela disponibilidade do Fórum, pela disponibilidade dos hotéis e, depois, de termos feito um estudo relativamente longo de tudo, optámos por adiar para Agosto, que nos pareceu ser uma data possível e, eventualmente, uma data em que estaríamos fora, digamos, de uma espécie de acumular, porque, nessa altura, praticamente todos os eventos estavam a ser adiados para setembro, outubro, novembro. E, portanto, a nós pareceu-nos que, depois de avaliarmos todos os impactos possíveis, que essa seria uma data ideal. Neste processo de trabalho, acho que é muito importante. Sim, interromper só para perguntar o seguinte. Mas, na altura, tinham noção de que estavam a adiar um evento que, depois, teria que ser bastante diferente do que estava previsto? Ou esperavam, na altura, que fosse simplesmente adiar e fazer mais tarde aquilo que já estava planeado para Maio? Não. Quando tivemos a noção, enfim, do impacto que a pandemia ia ter, imediatamente tomámos a decisão de tornar o Congresso híbrido. Ou seja, a primeira decisão foi imediatamente que o Congresso passasse a ser híbrido, por forma a que nós pudéssemos, no fundo, limitar, entre aspas, o número de presenças físicas e, ao mesmo tempo, poder propiciar a todos os participantes que pudessem, digamos, continuar envolvidos no Congresso. Portanto, essa primeira decisão foi transformar o Congresso num Congresso híbrido e, no fundo, manter uma participação tão ampla quanto possível. Portanto, já nesse momento, desenhámos, digamos, um novo cenário em que o Congresso iria ter sessões transmitidas via streaming, as sessões plenárias e também, obviamente, a possibilidade de podermos introduzir uma série de ferramentas híbridas que tornassem o Congresso mais apelativo. Muito bem. Mas, no essencial, desenhámos isso desde o início, em conjunto com a Comissão Organizadora e com a Sociedade Portuguesa de Decida Interna, não é? Sim, aliás, eu, muito em breve, vou chamar também aqui para a nossa conversa o Dr. João Araújo Correia, que é o Presidente da Sociedade Portuguesa de Decida Interna, que também se disponibilizou para estar aqui hoje connosco. Enfim, para conversarmos também na perspetiva do cliente, é sempre bom ter também o cliente presente nestas, em ocasiões como esta. O que é que foi mais desafiante para vocês, como OPC ou PCO? O que é que foi mais desafiante naquele primeiro instante em que foi preciso tomar decisões difíceis? O que é que foi mais difícil de gerir nessa ocasião, Pedro? Eu disse à Cláudia, numa conversa que tivemos há pouco tempo, e utilizando uma frase que não é minha, que é, tudo o que nós vivemos, vivenciamos e aprendemos ao longo da vida, preparou-nos para este momento. Ou seja, de facto, eu acho que quando chega uma altura destas, nós estamos preparados. No fundo, temos a resiliência, a capacidade e a flexibilidade para nos adaptarmos. Essa, aliás, é a nossa condição como espécie. Nós somos, acima de tudo, preparados para sobreviver, somos sobreviventes. E, portanto, a resposta, no fundo, é que quando uma coisa destas acontece, nós equacionamos e tentamos encontrar o melhor, digamos, dos dois mundos. Vemos nisto não apenas uma ameaça, mas vemos também oportunidades. E foi exatamente isso que nós fizemos. No primeiro momento foi tentar avaliar o impacto negativo que isto ia ter e minimizá-lo. Ou seja, conseguir que, quer da perspectiva dos participantes, que, no fundo, a essência do nosso trabalho são as pessoas e são os participantes do evento. Esses são aqueles que, em primeiro lugar, aqueles a quem nós temos que dar mais atenção. Depois, obviamente, há todos os intervenientes, os stakeholders, a própria Sociedade de Medicina Interna, que, obviamente, tem neste evento anual um marco importante para o seu funcionamento e para, digamos, manter a sua estrutura completamente funcional. Os patrocinadores, que são uma pedra-chave neste processo e que, obviamente, nós quisemos envolver, através da criação de uma web app que iria permitir que, para além das presenças físicas, houvesse também visitas virtuais aos stands e a possibilidade de as pessoas terem informação sobre, digamos, as marcas e sobre os laboratórios. Os hoteleiros, que, obviamente, colaboraram connosco com a flexibilidade necessária para nós podermos, pura e simplesmente, alterar as datas, manter os bloqueios sem prejuízo de ninguém. Todas as empresas que, no fundo, o Fórum, o Altice Fórum Braga, as empresas que nos apoiaram, digamos, na área, digamos, do digital, das plataformas, dos controles de acesso, do catering, fazer com que todos, no fundo, sentissem que estavam a partilhar um momento único e que, no fundo, era uma oportunidade também muito grande de nós podermos provar que era possível fazer o evento com toda a segurança. Isto acho que é, no essencial, resumo no essencial, o grande desafio que tivemos. Epá, foi adaptarmos a este novo mundo, a este novo normal, no fundo. Acho que é isto. Ok, muito bem. Bom, eu conto ter em linha também o doutor João Rousco Reia, como vos disse há pouco, e, portanto, gostava de os chamar a esta conversa. Bom dia, doutor. Bom dia. Consegue ouvir-me? Olá, bom dia. Antes de mais nada, gostava muito de cumprimentar todas as pessoas que estão a seguir-nos por via online, mas também os que estão presentes nesta pequena conferência. E devo-vos dizer, antes de mais nada, que, para mim, estar aqui é um prazer, porque é um dever de gratidão. Esta decisão foi a decisão mais difícil que tive na minha vida. é muito difícil. A atitude perante um tsunami, como foi a pandemia, a atitude de quem me rodeia, é, vamos passar isto tudo para 2021, mais longe possível deste pesadelo. Portanto, a primeira atitude é, queremos sair, queremos fugir disto, não é? E depois, quem realmente tem que decidir, e depois é chamar as pessoas à razão, não é? Isto é, e nessa decisão, foi absolutamente essencial a THR, que teve um trabalho absolutamente extraordinário, que são parceiros da Sociedade Portuguesa de Decina Interna, já não é a primeira vez, mas nunca em situações tão difíceis como esta, não é? O Miguel Carneiro é muito importante, porque realmente, digamos, rodear-nos da segurança possível é absolutamente essencial, e dos patrocinadores, que fundamentalmente acreditaram em nós, tiveram confiança em nós. E isto foi absolutamente essencial para conseguirmos gerir. Porque a primeira pergunta que surgiu de toda a gente é, porquê fazer um congresso presencial? Qual é a vantagem? Temos as ferramentas, porquê? Porquê correr o risco de fazer um congresso presencial? E eu queria aqui dizer claramente, porquê que é diferente, apesar de todas as vantagens tecnológicas, ter um congresso presencial. Primeira coisa, no congresso presencial, é que só assim se conseguem ter corredores, só assim é que se conseguem contactos entre os congressistas. Não é o passeio, é as pessoas encontrarem-se mesmo. Portanto, sem esse encontro, e esse encontro não é possível, por mais que eu goste de vos ver aí na tela, é completamente diferente estarmos a tomar um café num sítio em qual eu queria conversar sobre as coisas. Portanto, é completamente diferente a relação entre os hospitais, os trabalhos que podem ser combinados, tanta coisa se passa nos corredores, até fora da sala de conferências, que realmente o presencial é que garante. A segunda coisa, absolutamente essencial, é que os patrocinadores, naturalmente, não têm o mesmo grau de patrocínio no presencial em relação àquilo que se faz online. Porque é evidente que também isso se passa. E sem querer esquemotear a verdade dos factos, é que nas grandes sociedades, uma grande sociedade que tem a responsabilidade da formação pós-graduada, que é brutal, o encargo financeiro correspondente, nós precisamos do Congresso como a maior fonte de financiamento que nós temos. E não vale a pena estarmos a esquemotear esse facto. É, de facto, a grande fonte de financiamento. Sem ela, nós não conseguimos sobreviver. Portanto, sem dúvida nenhuma, presencial é preciso. Agora, o que é que o digital nos trouxe? Trouxe-nos uma grande parte da segurança. Porque, de facto, como o Pedro muito bem disse, quando nós pensamos em não adiar para 2021, mas fazer em 2020, a primeira coisa que realmente nós nos socorremos foi, de facto, da possibilidade de fazer o Congresso Híbrido. O Congresso Híbrido permite, primeiro que todo, todos os que tiveram inscrição presencial tinham, ao mesmo tempo, uma chave de acesso à edição online. O que significa de que as pessoas podiam vir um dia e no dia seguinte não viram. E, portanto, virem só quando realmente era a sessão onde participavam. Muitas vezes, inclusivamente, também tivemos isso. Muitas participações de palestrantes estrangeiros que puderam participar na sessão sem se poderem deslocar. Portanto, congressistas que não podiam vir e que ou de palestrantes fizeram só uma inscrição online. Havia a possibilidade de ter só uma inscrição online. E a inscrição presencial também fazia com que as pessoas pudessem não estar os dias todos. E nós realmente com isso conseguimos o quê? Conseguimos que na prática nós tivemos sensivelmente quase o mesmo número de participantes do tempo para a pandemia. Não estamos muito longe. Não estamos quase em 1400 inscrições presenciais e cerca de 650 só online. E nunca tivemos que eu suponho que às tantas o Miguel é capaz de ter os números certos. Mas a ideia que eu tenho é que provavelmente no congresso em simultâneo nós nunca devemos ter andado muito à volta dos 700 em presença física 800 em presença física no local. E portanto nós de facto conseguimos e a minha grande satisfação é que não é só o êxito do que se conseguiu fazer e que me foi transmitido começando pelos próprios patrocinadores que ficaram agradados da maneira primeiro como realmente as coisas estavam a acontecer primeiro por estarem a acontecer porque realmente nós também sabemos que éramos uma espécie de case study portanto a história das coisas provavelmente vão ser entronizadas depois disto se estivesse saindo mal tinham pendurado à saída de Braga não é? Mas a coisa correu bem felizmente e eu também nesse aspecto também tenho a satisfação que a sociedade tenha contribuído de alguma maneira para abrir portas provavelmente outras sociedades poderão pensar que é possível fazer e a pessoa Oh sr. doutor peço desculpa de interrompê-lo queria só perguntar do seguinte pelo facto de serem uma sociedade médica sentiram uma responsabilidade acrescida em dar este passo porque imagino que haveria opiniões contrárias à realização nem imagina quantas nem imagina quantas e quanto pesadas elas eram havia muita gente que achava que lá está que era um risco que não se devia correr que enfim mas o que é facto é que realmente no final mesmo essas opiniões todos eles me telefonaram ou me daram um mail a dizer olha João afinal tinhas razão valeu a pena fazer porque a segurança estava de facto assegurada não só pela parte híbrida a organização estava absolutamente impecável portanto o sítio por exemplo onde as pessoas desde o catering as pessoas sentavam-se tinham o código de barras e todo era era registado todos os sítios onde as pessoas se sentaram e com quem se sentavam nas mesas de almoço no jantar do congresso portanto não era só o distanciamento nós poderíamos monitorizar se alguma coisa corresse mal se houvesse algum que já trouxesse o bicho coitado de fora não é? nós podíamos saber exatamente com quem é que a pessoa esteve em contato e realmente aquilo que nós podemos dizer é que as coisas correram muito bem é evidente que o facto de ser um congresso médico era um peso mas outra coisa também vos digo que qualquer congresso que se faça é muito importante fazermos os tais passos o primeiro é a questão do híbrido eu acho que o híbrido vai ir para ficar primeira coisa ter um congresso híbrido é absolutamente essencial a possibilidade de não estar toda a gente ao mesmo tempo a segunda coisa absolutamente essencial é ter um plano de contingência muito bem delineado e com antecedência mandar às autoridades regionais de saúde e também à direção geral de saúde acho que nós um mês e meio antes mandamos um plano absolutamente detalhado de todas as circunstâncias desde a parte do catering à parte das sessões tudo aquilo estava perfeitamente discriminado e inclusivamente tivemos no próprio dia do congresso ou no dia anterior ao congresso tivemos a visita da direção general de saúde que digamos acabou por dar o visto final à realização do congresso portanto nós de facto tivemos um risco mas um risco muito calculado e portanto acho que merecemos este êxito não é? O sator e como é que a DGS reagiu à partilha desse documento qual foi o feedback que obtiveram o feedback agradeceram muito o documento acharam que realmente o documento correspondia nós no fundo naquela altura havia muito pouca coisa escrita não sei se agora já haverá mais alguma coisa mas havia poucas coisas escritas nós no fundo fomos socorrer daquilo que havia em relação aos espetáculos e aquilo que estava digamos publicado em relação aos restaurantes ao resto e portanto baseamos-nos nisso e outra coisa que é absolutamente essencial e que as pessoas terão que sempre pensar nisso é que é muito importante o local onde se faz o evento portanto nós fizemos o evento num sítio onde pode receber 10 mil pessoas não é? e à partida nós nem um quarto desse volume de pessoas nós estávamos sequer portanto é fundamental nós agora escolhermos sítios maiores não é? e também devo dizer que a própria organização em termos do Altice Fórum de Braga também se portou muito bem e colaborou no tal documento não é? para a elaboração de todas as as promenores técnicos de segurança e portanto de facto realmente as coisas correram bem mas acho que merecemos ao Pedro acho que sim não é? acho que sim é um trabalho de equipa de facto no fundo reunimos as nossas melhores cabeças e trabalhámos para um objetivo que era comum e a colaboração de todos os nossos parceiros neste processo foi excepcional foi excepcional toda a gente deu o seu melhor eu acho que no fundo estávamos todos comprometidos e apostados em assegurar e garantir que não só era possível como era possível de uma forma organizada e digamos que quando estavas dentro do espaço tinhas a perfeita noção de que tudo tinha sido pensado de que havia digamos em cada situação em cada espaço uma preocupação com a manutenção das regras que nós definimos para nós próprios houve algumas regras que nós criámos quase uma autorregulamentação sobre circuitos sobre zonas de atravessamento etc mas que no fundo só foram possíveis porque toda a gente estava muito empenhada em que em que as coisas havia uma preocupação extrema em fazer muito bem bom eu agradeço uma vez mais a participação do sr. João Aruz Correia obrigado por ter disponibilizado este tempo e por ter partilhado connosco aqui estas suas impressões obrigado Pedro relativamente à preparação deste documento que foi enviado para a DGS como é que como é que foi trabalhar sobre algo onde antes não existia nada no fundo tiveram que partir quase do zero basear-se em indicações que nem sequer eram especificamente para o setor dos eventos foi preciso olhar para o espaço e pensá-lo em função destas restrições que eram impostas como é que foi esse trabalho de preparação desse documento de base de apoio quer dizer nós em termos em termos práticos quando somos quando fomos confrontados com esta situação e porque não havia basicamente legislação específica para a organização de eventos numa primeira fase começámos por ver tudo o que estava a ser digamos discutido e todas as todas as boas práticas que no fundo estavam a ser sugeridas ao nível de organizações internacionais eu devo dizer que a primeira vez que vi um documento completo sobre isto que foi publicado por um grupo de trabalho na Alemanha fiquei verdadeiramente assustado porque o rigor germânico nestas numa situação destas vai até um extremo que passa para além digamos daquilo que é razoável entre aspas no fundo nós sabíamos que havia três ou quatro há três ou quatro princípios essenciais que quer em relação a este congresso quer em relação ao futuro nós temos que assegurar é que de facto a preocupação no fundo o contágio é feito através do nariz através da boca e através das mãos a partir do momento em que nós asseguramos e criamos digamos um conjunto de normas e procedimentos que fazem com que estes três digamos meios de contágio estão salvaguardados resolvemos uma parte essencial do problema o resto no fundo foi bom senso foi pura e simplesmente verificar o que é que existia na legislação da Arespe na parte da restauração na área dos espetáculos e foi uma coisa que vimos em conjunto com o fórum o fórum o Altice Fórum e a equipa do fórum tiveram um papel fundamental neste processo porque foram tiveram um sentido muito prático e portanto foi fácil trabalharmos em conjunto na definição destas digamos normas da implementação destas normas e portanto no fundo houve que nos singir à legislação existente e implementar mais uma série de digamos de boas práticas que no fundo garantiam que os riscos eram minimizados por um lado porque tínhamos muito espaço e portanto foi possível criar zonas de refeições por exemplo zonas de contacto onde possivelmente esse contacto existe com muito espaço esta foi uma questão fundamental por outro lado tudo estava perfeitamente mapeado e os fluxos de circulação de entrada e saída dentro das salas e dentro das zonas onde havia circulação todos os circuitos estavam previamente definidos nas salas de conferência todos os lugares eram de facto previamente estavam marcados os lugares que não podiam ser ocupados em algumas salas onde não havia portanto espaço para as cadeiras eram pura e simplesmente retiradas onde não havia portanto cadeiras fixas as cadeiras eram pura e simplesmente retiradas havia um controle de acessos em cada uma das salas que nos permitia garantir que o número de pessoas que estava dentro da sala obviamente que entrava para dentro da sala estava em conformidade com a lotação da sala obviamente todos os sítios os locais onde havia contacto como por exemplo com os painéis com os monitores de postes eletrónicos sempre que havia manuseamento havia lugar digamos a desinfecção nas salas havia nebulização durante o intervalo das sessões e durante o período do almoço portanto no fundo pegámos em toda a legislação existente adicionámos em adenda tudo aquilo que achávamos que era importante enviámos as plantas preparámos todo este dossiê e no fundo deste trabalho de preparação para sujeitar à apreciação da DGS foi no fundo meio caminho para nós podermos depois implementar todas essas todas essas normas e procedimentos in local basicamente foi isto e que impacto é que tudo isso tem em termos de orçamento é muito torna muito mais pesado o orçamento de um evento tendo que seguir todos esses cuidados todas essas restrições que são impostas quer dizer é evidente que há áreas há rubricas onde o orçamento cresceu não não de uma forma exponencial há custos adicionais portanto obviamente em relação a tudo o que tem a ver com o streaming e tudo o que tem a ver com audiovisuais com o equipamento audiovisual com as plataformas e com os sistemas de controle de acesso portanto tudo aquilo no fundo que é digital tem um aumento que sinceramente não é não é muito significativo se escolhermos as pessoas e as equipas certas mas há rubricas também que têm alguma redução portanto é evidente que nós fisicamente tivemos menos presenças do que era habitual ao longo dos quatro dias estiveram no fórum intermitentemente em diferentes momentos cerca de mil e cinquenta pessoas pelos nossos registros em condições normais teriam estado muito mais portanto há algumas áreas de custos onde também houve uma redução de despesas no essencial e por incrível que possa parecer obviamente há uma quebra de receitas também que não é muito significativa e uma quebra de custos na prática nós tivemos em 2020 custos inferiores ao que tivemos em edições anteriores com uma boa gestão e alguma contenção portanto o híbrido não é definitivamente mais caro muito o contrário não é? Há algumas poupanças não é? certo eu gostava de evidentemente chamar também para aqui para esta nossa conversa o José Carlos Coutinho que neste caso representa aqui o Altice Fórum Braga bom dia José Carlos Olá bom dia e eu tudo bem obrigado e eu gostava de perceber como é que foi do vosso lado trabalhar este evento ter esta responsabilidade de acolher o primeiro grande congresso com pessoas presentes fisicamente como é que como é que foi esse processo visto na vossa perspectiva Olá bom dia bom dia a todos a todos os meus colegas que vão participar e também com particular destaque se não se importam ao doutor João Alvaro Escorreia e ao Pedro porque foi graças à persistência deles e à vontade deles que estamos aqui hoje a falar desta forma sobre o evento e o nosso posicionamento o nosso posicionamento desde o início foi um posicionamento de total colaboração com o cliente isto começou até antes da própria pandemia aparecer já quando começamos a ter que negociá-lo e depois numa fase seguinte é que tivemos que apoiarmos totalmente o cliente em todas as situações de decisão de adiamento e nós sentimos que havia realmente um problema grande havia uma vontade muito forte mas não não se dominavam todos os fatores da nossa parte a preocupação foi transmitir ao cliente ou passar ao cliente que estávamos prontos a poder fazer o evento pronto e em condição isto baseados no quê? Nós estávamos baseados na experiência que já tínhamos acumulado ao longo destes meses o Altice Fórum Braga praticamente não parou desde que surgiu a pandemia porque fomos acolhemos o centro de rastreio tivemos que nos preparar porque tínhamos algum atendimento a ser presencial a ser que tínhamos que assegurar e fomos aprendendo e fomos criando regras métodos de trabalho que nos foram dando alguma experiência claro como era uma experiência para um congresso desta natureza mas fomos tendo com pequenas sessões que fomos ter que realizar aqui de formação tivemos muita formação para call centers e para profissionais de saúde e que sempre que tínhamos isso tínhamos que nos preparar e adotar fomos criando regras procedimentos que fizeram com que fosse tomada a decisão de se avançar com o congresso quando foi decidido que o congresso ia ser feito nós já tínhamos um conjunto de trabalho de matéria de documentos que em colaboração com o Pedro nos permitiu criar um dossiê que eu acho que foi um dossiê não diga prova de bala mas muito robusto para apresentar junto a direção de saúde mostrando que estávamos capazes e que tínhamos condições de poder acolher no congresso com as regras e as condições de segurança que eram exigidas e foi isso o nosso publicitamento desde o início nós sabíamos que o importante era dar este sinal e depois transmitir confiança a quem participava do congresso porque como devem compreender quem participa nestes congressos ou quem esteve há sempre algum receio portanto as pessoas têm há receio para vir e portanto a melhor forma de superar esse receio é transmitir confiança e segurança e isso foi possível porque de facto preparamos e acho que nos preparamos muito bem para isso enfim nós estivemos estivemos presentes fomos num dos dias do congresso ao Altice Fórum Braga em reportagem e uma das coisas que era evidente é que de facto o congresso tomava quase todo o espaço útil do Altice Fórum Braga não é? Sim como é que como é que é gerir um evento nestas circunstâncias e como é que vocês encaram até do ponto de vista comercial esta necessidade acrescida de espaço para poder acolher as pessoas em segurança como é que como é que tem lidado com esta com esta questão? Ora bem isto até esta situação se resolver isto vai ser uma inevitabilidade aqui para a frente portanto qualquer congresso vai ocupar sempre muito mais espaço e vai exigir muitos mais recursos que aqueles que exigiam antes o congresso na sala de ensino interno teve tinha ainda algo mais a acrescentar era um congresso que juntava várias tipologias de utilização tínhamos conferências tínhamos exposições tínhamos zonas de pósters e tínhamos ainda por cima uma zona de catering grande portanto aqui juntou-se tudo que era possível juntar e isso fez com que de facto o centro do congresso fosse todo utilizado nós utilizamos tudo que eram espaços porque o congresso começou com pequenas reuniões ou pequenas sessões de formação em sala de reunião depois passou para as grandes para as conferências maiores teve os seus coffee breaks teve os seus momentos de almoço teve um jantar de encerramento digamos que de encerramento porque foi no sábado e portanto o congresso foi um congresso com uma exceção razoável e ocupar o espaço todo portanto nós nesse sentido tivemos que nos preparar nós não a equipa não se reforçou a equipa é a mesma portanto tivemos que recorrer a tudo o que tínhamos a dedicação de toda a estrutura que foi inexedível temos gente muito boa a trabalhar connosco e só assim é que foi possível conseguir-se fazer isto e também com o apoio dos parceiros que nós temos a trabalhar connosco é evidente que nós temos sempre que falar das limpezas das seguranças do pessoal dos audiovisuais do pessoal do que todos eles perceberam a importância de que isto tinha que correr bem este congresso só podia ter um resultado final que era este se isto não acontecesse o que aconteceu agora provavelmente hoje estaríamos a ter outra conversa porque o que é um facto e já estamos a sentir isso é que já existe mais confiança e nós temos alguns clientes inclusive temos clientes que vieram observar o funcionamento deste congresso para tomar decisões para os futuros portanto era importante que todos tivéssemos que nos envolver e nós nesse aspecto dedicamos tudo o que tínhamos para que o congresso pudesse correr sem qualquer problema não olhando a meios e algumas vezes também não olhando a custos posso fazer bom eu agradeço a participação do José Carlos Coutinho aqui em representação do Altice Fórum Braga obrigado pela disponibilidade só podia cinco perguntas porque é o seguinte até porque era importante fazê-lo nós na sexta-feira comemorámos o segundo aniversário do Altice Fórum como tu sabes e vamos ter aqui uma conferência na sexta-feira de manhã onde não vamos falar especificamente do congresso nacional de medicina interna mas vamos falar da retoma dos eventos portanto eu também lanço daqui o desafio a todos que estejam assistindo aparecerem a inscrição é gratuita apenas tem que se deslocar ao nosso site fazê-lo porque penso que vamos ter o Pedro que vai nos falar disto muito mais vamos ter aqui também e vamos ter outros oradores que são muito interessantes e eu acho que se olharem para o programa com os representantes das entidades regionais de turismo por estar connosco um orador internacional parceiros do negócio eu acho que vai ser um momento interessante e portanto lanço daqui o desafio para que apareçam teremos muito gosto em receber-vos a todos e mais uma vez obrigado pela oportunidade obrigado eu e fica aqui a nota sem dúvida justíssima para nos encontrarmos de novo na sexta-feira em Braga para conversar sobre este e outros temas Pedro nós hoje não vamos poder ter aqui em direto o Arturo Junqueira que no fundo representa a Sílva Carvalho Catering e que foi o vosso fornecedor para essa área depois quando disponibilizarmos esta conversa enfim nas redes sociais vamos incluir também um testemunho que gravamos com o Arturo Junqueira mas é claramente uma área sensível não é? já passou por aí a nossa conversa que enfim que comentários ou que situações foram assim mais delicadas de gerir a esse nível? quer dizer a questão do distanciamento a questão do distanciamento era uma questão era uma questão fundamental não é? criarmos digamos a partir do momento em que a partir do momento em que as pessoas entravam dentro do fórum o uso de máscara era obrigatório portanto as pessoas durante todo o tempo que estavam no fórum usavam máscara só durante os períodos de pausa café e de almoço ou jantar é que podiam portanto retirar a máscara portanto havia esse era o momento digamos em que eram necessários cuidados adicionais e portanto aquilo que foi feito ou foi definido em conjunto com com a com a equipa de catering foi também a definição de um manual de de normas e procedimentos que estabelecesse circuitos muito muito claros de circulação e uma grande digamos autonomia ou uma grande digamos auto autonomização digamos do 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 serviço ou seja a regra basicamente era de que houvesse o mínimo de contacto físico entre digamos os participantes e o serviço de catering portanto todos os serviços de catering que exigiam algum tipo de cuidados eram assistidos portanto definimos desde o início linhas digamos fluxos de circulação que permitissem que as pessoas tivessem um serviço assistido feito por colaboradores ou por funcionários do catering e a montagem de pequenos bufês em regime de autosserviço ou seja as pessoas podiam pegar e levar para a sua mesa as pequenas saladas previamente embaladas e individualizadas as sobremesas portanto no fundo havia uma necessidade muito grande de nós assegurarmos e salvaguardarmos que todos os itens que estavam a ser disponibilizados quer no período de pausa-café quer no período do almoço ou tinham um serviço assistido ou estavam embalados e portanto podiam ser utilizados e abertos pelo próprio portanto num regime de autosserviço depois em termos da montagem de mesas obviamente trabalhámos com um espaço e um distanciamento entre comensais que respeitava as regras de segurança da Aresco portanto trabalhámos com mesas e tampos de mesas de um metro e oitenta em que tínhamos apenas metade dos lugares esta condição de facto estas condições permitiram-nos no fundo fazer o evento com segurança no essencial são regras relativamente simples que já estavam em vigor e que nós adaptámos a um espaço no fundo tínhamos para ter esta noção praticamente 3 mil metros quadrados de espaço de área para podermos servir em simultâneo no máximo 400 pessoas sentadas portanto isto exige o que? exige mais muito mais espaço do que é habitual digamos o rácio em banquetes é basicamente de um metro e meio por pessoa ou seja eu conseguiria fazer um almoço ou um jantar sentado em condições normais para 400 pessoas num espaço de 600 metros quadrados nós aqui tínhamos para as mesmas 400 pessoas praticamente 3 mil metros quadrados nesse aspecto obviamente a escolha do fórum e o facto de o evento acontecer no fórum foi uma vantagem competitiva e os espaços que neste momento e os centros de congressos e conferências e locais de eventos com maior capacidade vão no futuro ter alguma vantagem competitiva com certeza a questão de distanciamento é fundamental certo enfim vou deixar aqui esta nota e reforçar isto a Sónia Neto perguntava quais eram as medidas tomadas em termos de catering e de facto reforçar isto nós depois deste direto vamos publicar uma entrevista que fizemos especificamente com o Artur Junqueiro e onde falamos destes aspectos relacionados com o catering ainda passando por essa dimensão do catering eu sei que vocês tiveram uma visita da autoridade regional de saúde que fez uma sugestão de que fossem identificadas as pessoas que se sentavam em cada mesa para depois se houvesse algum problema ser mais fácil fazer esse rastreamento isso foi uma coisa na véspera e eu a seguir e não foi uma sugestão não foi uma sugestão foi uma imposição ou seja nós na véspera quando a visita aconteceu enfim a todos os passos para poderem verificarem logo o cumprimento digamos das normas e das regras que nós tínhamos apresentado no dossier e já na parte final da visita fomos questionados sobre a forma como iríamos fazer o controle das digamos das refeições e isso não foi uma sugestão foi uma imposição ou seja foi-nos dito isto de facto não foi comunicado em tempo útil porque o parecer tinha sido digamos favorável ou seja no fundo a direção geral de saúde remeteu para a resolução do conselho de ministros por um lado e para digamos as regras que estavam em vigor a responsabilidade da organização no fundo remeteu para a organização a responsabilidade da organização mas essa imposição foi resolvida de uma forma relativamente simples entre aspas com uma série de boas cabeças pensantes em conjunto com a Event Services portanto nós no fundo com a equipa da Event Services criámos em 12 horas basicamente um sistema que permitiu fazer esse rasteio e portanto ter essa monitorização feita enfim ainda falta uma semana para este período de digamos de 15 dias que normalmente me dê entre a manifestação ao possível eventual longe uma possível manifestação de algum tipo de surto mas nós de facto temos um rastreio completo feito dia a dia e refeição a refeição da composição das mesas e portanto dos participantes de uma forma muito 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 simples certo e é só dizer que isso dá-me o pretexto para chamar aqui a nossa conversa o Carlos Ferreira da Event Services justamente bom dia Carlos acho que o Carlos está sem som Carlos Carlos está sem som ok agora sim olá 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 bom dia a todos agora sim antes de mais quero-vos agradecer a todos o convite nomeadamente ao Pedro pela confiança depositada na Event Services e neste evento que foi digamos a reentrer dos eventos e dos congressos foi extremamente importante para nós estarmos fazer parte da equipe do Pedro que não é já de longa que assim que assim o fazemos e Carlos eu perguntava justamente a propósito daquilo que estava a conversar com o Pedro como é que foi ter que resolver de repente essa questão de ter que saber quais pessoas estavam sentadas em que mesa quem é que tinham ao lado como é que resolveram como é que lidaram com esse imprevisto eu costumo dizer que trabalhar com o Pedro não é difícil é fácil primeiro pela confiança que eles não depositam reunimos todos que discutimos os problemas com quais as necessidades é algo que logo em primeira mão tivemos que procurar a melhor solução dentro do nosso sistema que nós temos nos nossos eventos vai sempre um programador acompanhar porque há sempre um evento ou noutro há sempre algum imprevisto e estamos ali prontos sempre para dar a resposta então de certa forma foi um pouquinho fácil para nós fazer isso porque a nossa plataforma já tem a parte do check-in automático em que nós temos a informação de todos os participantes associados à inscrição desde a sua base de dados desde o número de telefone e o e-mail e tudo mais para poderem ser contactados à posterior portanto essa parte o participante chega faz o check-in de uma forma automática sem ter que que se falar com ninguém na parte secretariada a partir desse momento nós conseguimos ter o rastreio saber onde é que a pessoa vai, onde é que está onde é que entra e tudo bem o Pedro com a nossa plataforma tinha em tempo real nas votações das salas quantas pessoas tinha dentro de cada sala o que é que ele podia gerir a nível dos participantes quantas pessoas tinham feito o check-in ou entrado por dia nas salas e no congresso e com isso fui juntar toda essa informação dar um ID a cada mesa que nós éramos 68 meses não é? depois de um dinheiro dávamos um número a cada mesa criámos-lhe um ID e aí foi associar essa mesa à inscrição ou seja o requisito que nós tivemos foi ler a mesa e associar as pessoas que estavam sentadas àquela mesa e depois com a equipa também do Pedro a nível dos poderes que foi extremamente fácil de trabalhar porque as pessoas se sentavam àquela mesa ficava ocupada e ficava bloqueada automaticamente portanto só depois de a empresa de Ketri fazer a devida limpeza de infecção e tudo mais é que ela voltaria a ser aberta nós tínhamos a informação a entrar em tempo real quantas pessoas estavam assentadas em cada mesa e o respectivo número portanto se nós estivéssemos alguém a chegar ali e contar quem é que está assentado nós num preciso momento ou até o Pedro na sua área pessoal da sua da aplicação podia verificar quem é que estava quantas pessoas estavam a almoçar quantas pessoas estavam dentro do recinto quantas pessoas saíam do recinto tínhamos toda a informação em tempo real se quer fosse das salas quer fosse dentro do próprio área de exposição do que é de ir em todo lado tínhamos a informação em tempo real qual era a lotação e as pessoas estavam lá dentro claro Certo Carlos vocês enfim que lidam muito com essa com essa componente de check-in de certificados etc são são de uma área tecnológica que está habituada a constantes melhoramentos constantes evoluções portanto isso faz parte do vosso dia-a-dia não é? Este 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 período veio acelerar aqui um bocadinho algumas algumas mudanças algumas transformações também este veio acima de tudo veio fazer com que nós nos adaptássemos à realidade e eu acredito que nós estávamos em alguma vantagem em algumas circunstâncias porque nós trabalhámos com diversos mercados e trabalhámos fazemos muitos eventos na área por exemplo das universidades isto nós dos eventos híbridos não é novo já fazemos isso há alguns anos com alguns parceiros nas universidades acontece com alguma frequência e de uma forma de eles poderem fazer crescer o evento que é terem as pessoas presenciais inscrições presenciais e as inscrições online de qual as pessoas pagam na mesma inscrição mas estão no seu país a ver a sua conferência online portanto isto no fundo veio foi reforçar cada vez mais a parte dos eventos online e dos eventos híbridos da nossa parte só foi ajustar um bocadinho às necessidades e criarmos na nossa plataforma a forma das pessoas poderem entrar de uma forma credenciada ou seja nós através da nossa plataforma as pessoas para entrarem num congresso têm que estar com inscrição confirmada devidamente para e a partir daí tem uma área pessoal de qual pode gerir todas as pessoas que podem assistir gerir a parte dos pagamentos da faturação dos certificados de participação tendo toda essa informação a sua área pessoal portanto nós com esta mudança fomos readaptar digamos assim algumas soluções que já tínhamos esta de controle de acessos sim esta foi das partes mais mais fáceis que já o tínhamos muito bem implementado há alguns preponderante e talvez tenha alguns dados que podem ser interessantes conhecer como é que como é que no fundo foi a participação destes congressistas como é que foi o comportamento das pessoas durante estes dias de congresso bom dia Miguel tudo bem Pedro antes de mais obrigado pelo convite obviamente em relação à tua pergunta como é que foi a experiência acho que era uma das grandes curiosidades não só nossas como de toda a gente tínhamos organizado tínhamos organizado não tínhamos feito a plataforma para outro tipo de eventos que não médicos mas na perspectiva médica são uma um público à parte e havia muita curiosidade como é que as pessoas se comportariam online temos alguns dados eu não sei se eles deviam ou não ser devidamente contextualizados em complemento com o presencial que são dados que não temos eu já os passei à da house of events não sei se se queres tu tomar as regras aqui nesta parte dos dados de participantes a ver a plataforma posso dizer que ou seja ver o streaming mas posso dizer que em termos de utilização da plataforma com não só visualização das sessões mas nas dinâmicas que criamos comentar os trabalhos de ver os trabalhos das coisas que vão para além do streaming e que as pessoas conseguem interagir em participar no gamification que montamos no evento os dados são de facto muito encorajadores especialmente tendo em conta que é um público médico que normalmente nós já temos sete anos a fazer software para eventos desde o ponto de vista dos participantes e como eles interagem com os eventos e no que toca à partilha normalmente o público médico é mais comedido neste caso em específico foi uma das coisas que nos encheu a nós não só a mim mas a Chegit um bocadinho o coração a plataforma terminou com a partilha de elogios de quem estava à distância à forma como tinha conseguido de facto tirar a partir do congresso com especialmente a uma doutora que e fico mesmo grato que disse que era o congresso onde tinha mais onde tinha tido mais oportunidade de estudar em pormenor os trabalhos que tinha visto portanto a impressão que fiquei obviamente eu shake it a organização e toda a gente é uma visão digital de qual é qual é a visão portanto qual é a experiência dos participantes mas os números indicam de que a participação foi ativa constante todos os dias e que as pessoas fizeram bastante mais do que do que do que assistir às questões que para nós é uma coisa que é muito muito gratificante Miguel evidentemente interessa-me em particular essa questão da interação porque dizemos que um evento híbrido resulta apenas de teres um streaming daquilo que está a acontecer no espaço físico é muito pouco o que é que juntaram aqui a isto que outras ferramentas foste abordando assim muito de relance enfim essas possibilidades mas gostava de conhecerem em mais detalhe aquilo que disponibilizaram desde que nos iniciamos neste desafio de não melhorar a interação a partir de uma ferramenta que está no bolso dos participantes que era a mobile app e abraçamos este desafio de levar todo o congresso para o computador em casa da pessoa evento a evento fomos acrescentando diferentes coisas para experimentar neste caso a medicina interna e começaria exatamente por aí há toda uma parte que foi desenvolvida muito à imagem deste congresso que foi a parte dos trabalhos ok? na parte dos trabalhos não nos limitamos a disponibilizar os abstracts e todas as imagens e pósters para as pessoas consultarem como quiserem e toda a informação obviamente mete a informação de quem é o autor mas também ligamos como participante a cada trabalho o autor para que as pessoas conseguissem enviar mensagens privadas demos a possibilidade das pessoas comentarem esses trabalhos para deixar os parabéns ao autor ou eventualmente até tirar alguma dúvida e portanto essa era a grande incógnita em termos de utilização porque de facto nunca tinha sido utilizada em nenhum outro congresso fiquei extremamente satisfeito especialmente sendo a última partilha da aplicação alguém tomar a iniciativa outra das grandes incógnitas seria obviamente e o doutor o doutor João fez-me atenção precisamente a isso portanto e o Pedro também portanto os patrocinadores do evento num contexto médico são muito importantes para que este evento aconteça e uma das nossas grandes preocupações era criar a forma de cada expositor cada patrocinador ter a sua forma de não só obter lá a sua informação mas de conseguir individualizar a maneira como comunica com cada participante o que aconteceu nesse caso foi que permitimos às pessoas criar aos expositores criar um espaço cada expositor que assim o quis conseguiu criar um espaço em que enviava portanto uma imagem com o seu stand nós conseguíamos definir áreas clicáveis para ser mais interativo e mais imersivo e a parte da interação da mesma maneira em que os trabalhos tinham os participantes autores ligados os stands tinham os participantes delegados do stand com o qual as pessoas conseguiam conversar e marcar reuniões e fazer videochamadas diretamente dentro da aplicação portanto estas foram as duas coisas que no congresso de medicina interna eram mais uma incógnita para nós era uma incógnita era uma incógnita porque já tínhamos feito exposição mas não farmacêutica e nunca tínhamos feito o módulo de trabalho de pósters de resto o gamification que é a conquista de medalhas teve muito mais adesão do que normalmente tem com a aplicação e a razão foi porque montamos o gamification à volta de uma exploração da aplicação ou seja o participante conquistava medalhas quanto mais usufruísse-se de todas as funcionalidades da plataforma portanto se eu trocar três mensagens com um participante ganho uma medalha se eu falar com um expositor ganho uma medalha e portanto quem acabou com mais medalhas foi na verdade quem 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 usufruiu melhor de todas as funcionalidades e conheceu melhor da plataforma pronto e foi exatamente nesse contexto que também uma menção também obrigada à SBMI por ter acedido ao pedido de dar um prémio à pessoa que primeiro conquistou todas as medalhas que acho que também é uma questão importante obviamente que tem um lado lúdico o gamification mas haver esta motivação que possa ser obrigada é de facto também importante para quem participa ok muito bem Miguel agradeço a disponibilidade a participação isto o tempo é escasso e dá para muito pouco mas acho que ficamos aqui com algumas ideias chave obrigado Pedro estamos a chegar ao fim obrigado estamos a chegar ao fim do nosso tempo eu tinha aqui uma pergunta da Sónia Bruxado que pergunta qual foi o maior obstáculo que tiveram no evento é possível identificar esse maior obstáculo o maior obstáculo foi talvez ser capaz de adivinhar adivinhar quantas pessoas iríamos ter fisicamente presentes no espaço em diferentes momentos porque de facto a plataforma a plataforma estava tão bem desenvolvida e graças à equipa do Miguel e à Sheiket que nós eu percebi durante o evento que havia uma quantidade enorme de pessoas que de facto tinha a possibilidade de poder assistir às sessões online e portanto provavelmente conseguia gerir o seu tempo da forma mais inteligente neste novo conceito de congressos híbridos ou de eventos híbridos a grande mudança é que nós passamos a ser gestores do nosso tempo aquilo que esta nova realidade do híbrido traz é a possibilidade de nós gerirmos o tempo da forma que quisermos ou seja eu posso presencialmente ir ao centro de congressos para fazer uma apresentação porque é obrigatório que ela seja presencial ou porque quero encontrar alguém presencialmente mas depois posso voltar para o meu serviço e eventualmente continuar a assistir às sessões remotamente ou posso inclusive estar dentro digamos do centro de congressos e poder dar uma espreitadela no que está a acontecer noutra sessão portanto há aqui isso faz com que os participantes tenham a possibilidade de poder entrar e sair do centro de congressos portanto o fluxo de circulação de entrada e saída dentro do centro de congressos foi muito maior do que o habitual ou seja tendencialmente num congresso presencial as pessoas vão e ficam aqui as pessoas vão saem voltam em diferentes dias em diferentes momentos e gerir digamos o número de pessoas presentes foi talvez um dos grandes desafios não é um obstáculo mas confesso que foi uma uma situação nova para nós foi claramente uma situação nova para nós de resto eu diria que tudo o que tudo o que nós quando eu digo nós obviamente falo sempre da da equipa da minha equipa das pessoas que trabalham e digamos que estão na base da construção destes processos tudo aquilo que nós ao longo dos anos vivenciamos e experenciámos e aprendemos preparou-nos para este momento e não houve nenhum momento em que eu tivesse sentido que não estaríamos a controlar ou a conseguir manter digamos uma relação muito muito tranquila com todo o evento portanto enfim são os anos não é? Muito bem Pedro o nosso tempo chegou ao fim infelizmente passa a correr esta hora aqui de conversa eu gostava de agradecer a presença de todos e recordo que hoje tivemos o Pedro Cardoso da House of Events o Dr. João Aruz Correia que é o presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna o José Carlos Coutinho do Altice Fórum Braga o Carlos Ferreira da Event Services e o Miguel Carneiro da Shake It vamos disponibilizar também uma entrevista curta que fizemos com o Arthur Junqueira da Silva Carvalho Catering que fez essa parte do evento queria agradecer o apoio de sempre da Acerbiz aqui estas nossas conversas no Facebook da Event Point e como vos disse nós estamos de regresso daqui a 15 dias para uma nova conversa para uma nova partilha de ideias e portanto até breve muito obrigado a todos um abraço Rui obrigado pela vossa partilha pelo desenvolvimento que têm tido nesta área e pelo sinal de otimismo que estão a transmitir ao setor um abraço obrigado somos todos eventos um abraço um abraço Amém.